A CIDADE NO BRASIL O que é o Labrador? A culpa é sua, Sr. Vinhais. Este rapazes novos no estrangeiro e com dinheiro à farta nunca deu bom resultado. Olha que tu ainda assim és amiga, Isabel. O que tu queres é que o pai me ponha a meia ração. Aparece lá por casa, Eduardo. Está bem? Adeus, Sr. Vinhais. Adeus. Este é uma linda mulher, Isabela, que é elevar a penha à sorte grande, Eduardo. Está uma bonita rapariga. E uma administradora de mão cheia. A heredade mesmo do tempo do pai não andava melhor. Vais vir amanhã de quando por lá passá-los para casa de Duvais. Eu amanhã pensava ir a Lisboa. Não, não. Amanhã não te dispenso. Temos a almoçarada em casa de Duvais. Vai a fina-flores aficionados. Gente de jornais, o diabo. E canta à Maria da Graça. Há num toureiro de raça Tal desprezo pela morte Que põe de pé uma praça Ao rematar cada sorte Mal o vejo junto à feira Mostrando o calor que tem Como ficava a seveira Eu fico doida também Toiro de sol Não há nada como uma toirada com mais emoção Não há festa com mais cor Que mais fala ao coração Toiro de sol Eu sei o touro Há fotos com o oiro na arena a brilhar Se a feira não tem valor Foi toda a praça a vibrar É bom ver um cavaleiro Tem um gosto Tito nas varas E sinto o sangue toureiro Ante uma pega de caras E a quadrilha destemida E os bichos E os bichos bravos leais Vem o final da corrida E vico a chorar por mais Toiro de sol Não há nada como uma toirada com mais emoção Não há festa com mais flor Que mais fala ao coração Toiro de sol Eu sei o touro Há fotos com o oiro na arena a brilhar Se a feira não tem valor Foi toda a praça a vibrar Toiro de sol Eu sei o touro Há fotos com o oiro na arena a brilhar Se a feira não tem valor Foi toda a praça a vibrar Cada vez melhor Maria da Graça Obrigada Ainda não conheço o meu rapaz Não tenho prazer Pois aqui o tenho O meu filho Eduardo A Maria da Graça Uma voz doiro Um coração de Severa E uma cabecinha Anda cabe Uma cabecinha de quê? Bem Ao que se diz pra aí de vento Ao melhor de cada vento Estes marialvas Lá sai uma piadinha Que não passam Mas afinal O que sabe o senhor disse? Ah Infelizmente por mim Nada Ah Dá a licença que lhe apresente Miss Brown Uma jornalista americana Que vem ao nosso país Em busca de coisas típicas Miss Brown A Maria da Graça How do you do? A nossa melhor cantadeira Cantadeira? Yes She's our greatest father singer Oh yes Singers Come to say Oh yes Ah Fada soldade Menzinha Navalha Blood Blood Como diz blood In portugues? Sangue Oh yes Fada soldade Menzinha Navalha Sangue Oh Very 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 Petrus Risque